O último bloco do Atenados na Geral, estamos falando um pouco sobre o que agrada a Deus. Acho que nesse último bloco, eu queria também fazer uma pergunta e entender um pouco dos nossos convidados. Qual a opinião deles sobre algo que eles entendem que mais desagrada a Deus? Que mais Deus se sente, às vezes, ferido? Porque eu acho que, às vezes, só a gente não desagradar, a gente já está agradando. Sabe aquela história de, só não atrapalha que você já está ajudando? Às vezes é assim. Às vezes eu falo, meu irmão, só vive bem aí. Só que a gente atrapalha algumas coisas, algumas vezes. Deixa eu perguntar, que depois eu dei uma coisa na minha cabeça que eu achei muito interessante aqui, sobre aquela questão de honra e desonra, mas... Vamos para dentro do nosso arraial das igrejas, do dia a dia. O que você acha que Deus mais hoje não gosta, mais atrapalha, Deus mais se desagrada com o que nós fazemos? Olha, são inúmeros. Agora você pegou que o leque é enorme, né? Meu, eu estou até com medo. O leque é enorme, mas eu vou generalizar. Acho que uma das coisas que desagrada a Deus, que Deus mais se entristece no ser humano é essa falta de compromisso, né? Com a sua verdade, com o seu evangelho. Eu acho que essa é uma das coisas hoje, atualmente, que inclusive atrapalha até mesmo o corpo membral da igreja. Eu acho que isso também tem muito a ver com a falta de entendimento da palavra. Tem muitas pessoas que vão lá atrás de bênçãos, não estou dizendo que é errado, mas o próprio Jesus fala, buscar em berlugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tem uma parábola que Jesus conta, que é do bom samaritano, que ela, acho que ela ilustra um pouco bem isso. O cara foi roubado, está ali todo ferido e passam pessoas ali e não dão a mínima para ele. Quem que aquelas pessoas eram? Eram religiosos, que estavam mais preocupados em quê? Em praticar a religião deles. Mas qual é a religião que a Bíblia diz que é a religião verdadeira? É o amor. E quem foi lá que foi praticar a religião verdadeira? Foi aquele que era de outro, não era nem judeu, que foi lá, pegou ele, levou ele para a hospedaria, mandou cuidar dele. Aquele praticou a verdadeira religião. E talvez, por falta de entendimento, há alguns exageros. Só buscam o dízimo. Eu sei que isso é uma lei do Senhor, eu sei que se eu dizimar, lá na igreja da cidade, a gente costuma dizer que eu não sou obrigado, mas é um direito meu. E um direito, eu sei que eu tenho, que eu tenho, e um direito eu faço por amor, eu não faço por obrigação. Porque se eu faço por obrigação, eu viro um robô ali e só está saindo dinheiro. Mas isso vai também para o voto, isso vai para a macumba gospel, que isso está infestado aqui que é o lugar, vai para a macumba gospel. E as pessoas estão presas nisso e tudo que elas veem é isso, estão cegas, estão cegas e esqueceram da verdadeira religião, que é o amor. E é capaz de hoje elas estarem ali na esquina e verem, sei lá, um travesti, uma prostituição, vai tudo para o inferno. Mas peraí, o que você vai fazer? Por que você não chama ela para entrar na igreja? Porque está apontando. Chama ela para entrar na igreja, traz o teu dízimo, e aí? Deus chamou para ir para ganhar ou para condenar as pessoas? A gente está condenando, né? A gente está condenando. Eu acho que é isso que Deus quer, é isso que Deus precisa. É isso. As pessoas, igual como o Paulo, o Paulo quer ver Jesus? Olha para mim. Eu acho que a igreja brasileira precisa dizer, olha, quer ver Jesus? Olha o dão dízimo, olha o vestido assim. Se ver do jeito que você quiser, meu irmão, faz tatuagem, não faz. Agora, quer ver Jesus? Olha para mim, com tatuagem, com dread, com paletó, sem paletó. Eu acho que essa é a verdadeira religião que Deus está procurando e que a igreja brasileira está muito extremista. Ou é muito, ou é de menos. Ou é de menos. Forte. Quando Paulo escreve a carta a Filipe, a igreja de Filipe, logo no começo ali, ele adverte a, como deve ser, a igreja que estava tendo problemas, nitidamente estava tendo problemas, as cartas paulinas foram para esse fim. A princípio tem as cartas pastorais, as epístolas pastorais, mas em Filipe ele fala sobre essa questão de pregar o evangelho com desejo egoísta. Meu irmão, como tem gente egocêntrica na nossa igreja, na nossa comunidade da fé, como tem gente com interesse próprio, como tem gente atuando como estilo, estímulo e resposta, ou seja, estimulando a fazer algo em detrimento próprio. Para atingir resultado, para alimentar seu ego, para ser amaciado, para receber um tapé no ombro, para receber um ok. Isso é o santo da vontade de Deus. Aquela advertência vale para a gente hoje. Eu acredito que possa ser considerado o que está escrito lá para a nossa igreja atual. Como todas as cartas, é óbvio, toda a Bíblia é devidamente esperada, mas eu acredito que o pior hoje da igreja, em não estar no centro da vontade de Deus, seja o desejo egoísta, o desejo egocêntrico dos pregadores do evangelho. Daqueles que têm o conhecimento da palavra, da verdade, que são verdadeiros fariseus modernos. Essa é a maior preocupação, porque o que está acontecendo com as ovelhas? Eles estão sendo espelho daqueles líderes e eles estão sendo assim, egoístas, egocêntricos, condenadores, estão se criando verdadeiros fariseus. Estão buscando resultados, estão buscando aceitação, estão buscando ibope, enfim. Isso agrada a Deus? Não. Acho que isso é coisa que mais desagrada a Deus. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. Pode agradar até homem, mas a Deus é duro de agradar. Esse é o problema. Agora vamos para o homem natural, considerando essas questões do homem de dread, tatuagem. Eu entendo bem isso e creio realmente que devemos amar a todos. O homem natural tem seu temor culturalmente. Você vai andar de noite, você vê um camarada todo bem, é pessoal, todo arrumadinho, você não vai ficar tanto preocupado. Apesar de poder ser um bandido, a gente vê isso na televisão todo dia. Mas você vê um cara todo tatuado, de cabelão, meio jogado, você já fica com medo. É o medo natural do homem. E quando ele chega para te evangelizar? Deus sabe das suas falhas. Deus sabe que seu amor por ele é falho. Mas a gente tem que ter uma certeza que o amor dele por nós é perfeito. E Deus entende isso. Eu creio nisso. O que você estava chamando assim? Mago a Deus? Queima o índio que atrapalha o meio do campo? É uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, André. Tem dias que, sendo sincero, às vezes eu acordo e falo assim, Jesus, o Senhor podia voltar logo. Se o Senhor voltasse hoje, eu acho que é o que eu mais amejo da minha alma, de todo o coração. Assim, porque a gente vai vendo coisas que vão acontecendo dentro das igrejas. E por mais crente que a gente seja, às vezes tem dia que a gente acorda bem triste por ver a situação. Então, Tiago 1,27 fala que a religião perfeita para Deus é que você cuide dos órfãos, das viúvas e fuja da corrupção do mundo. E uma coisa que eu estou vendo se instalando, não generalizando, mas em boa parte da igreja, é a corrupção. E a corrupção é pior do que o pecado. Porque o pecado, você tem ainda como se arrepender e buscar o arrependimento e orar e clamar a Deus misericórdia e Deus te perdoa. E a corrupção é aquilo que já está entranhado no teu coração, no teu coração já está inclinado àquilo. Foi por causa da corrupção, não foi por causa do pecado. Foi por causa da corrupção que Deus destruiu a terra na época de Noé. Corrupção do gênero humano. Chegou no nível que o povo perdeu totalmente o temor, perdeu totalmente aquela reverência com aquilo que era santo. Corrompe até o relacionamento com Deus, né? A gente entende Deus de outra forma, né? Que é a corrupção, tipo assim, abrange, vamos dizer assim, nessa forma geral, porque tipo assim, por alguém expular um valor para pregar o evangelho, corrupção. Se eu for na sua igreja, enfim, N coisas que você vai falar, que a gente às vezes reclama dos nossos governantes. E a gente está praticando. E a gente está indo pelo, assim, Deus que me perdoe se falasse, mas a igreja, não a igreja de Cristo, mas a instituição, de uma forma quase que geral, boa parte, está caminhando por esse lado. Então, é uma coisa que eu acho que entristece muito a Deus, porque se entristece a mim, que sou falho. Imagina o amor de Deus que é perfeito. Olhar e ver, às vezes, o povo barganhando algo que a gente não pode dar. Não tem como a gente fazer alguém curar, mas eu cobro para te curar do nome de Jesus. Deus deu de graça, a gente pega o sangue dele e bota preço, né? Não, e pior que as pessoas que vendem milagres, vendem essas coisas. É bom lembrar dessa questão, Deus foi Deus de Jacó. Ele não era um cara bom, ele estava fugitivo. E o céu se abriu em sonho e revelou a sua graça. Ele não era um cara bom, ele não era merecedor de absolutamente nada. Aquela menina, aquela piriguete, tinha cinco, estava no sexto. Desculpa o termo chulo, mas é um fato. Vamos trazer para a nossa questão contemporânea. Deus foi lá e salvou ela. Ela era uma pessoa boa? Não era, aos nossos olhos, não. Mas era perfeita para Deus. Na cruz, um ladrão, confesso, na cruz. Aí, Deus, vamos lá, hoje a gente vai estar laceando com o meu pai. E tem pessoas que usam os dons e talentos, ou que Deus levantou para isso para negociar, ou se acham popstar, super estrelas. Gente, isso é tão como você que vende isso aí, é tão como o ladrão da cruz, a piriguete, ou o ladrão da benção de Deus ali, a prima de trintura. Não é mais, nós não merecemos. E eu também não, nenhum de nós. Exato. E como é que as pessoas tentam se vangloriar por isso? Meu irmão, se glorie, nem conhecer a Ele. Tem gente que bate para dizer, eu posso, eu estou fazendo para me salvar. Meu irmão, eu até brinco, se você acha que você pode salvar, quando você entra no teu quarto, se ajoelha e fala lá, Obrigado, Adriel, porque você se salvou. Não é isso que a gente faz, a gente fala, obrigado, Jesus, porque tu me salvaste. Todo mundo de joelho é calvinista. Porque nós não tivemos para nos salvar. É pela graça e pela misericórdia que nós somos salvos, nós temos que fazer isso pela fé. Deixa eu só colocar uma coisa aqui interessante. Eu quero dizer também a você que está nos assistindo, que pela glória do Senhor Jesus, Deus tem levantado homens e mulheres sérios de Deus para trazer um evangelho. E você, de repente, está nos assistindo, fica até assustado com essa dimensão, porque nós estamos. Mas glória a Deus, porque o Senhor Jesus tem nos levantado para exatamente ir na contramão disso tudo. Para que o nome do Senhor Jesus, ele verdadeiramente te alcance, te transforme. Porque a igreja, ela veio para transformar. Ela não veio para fazer de você... Para se conformar. Exatamente, transformar. Se conformar, já estamos aí. Há muito conformismo na grande verdade. Mas nós viemos para sentir o que é a transformação de Cristo. E certamente ele vai te alcançar aí. E hoje, tudo que foi falado aqui, vai lá, pega, faz uma análise disso tudo. E começa a trazer isso para a existência. Porque não adianta entrar aqui, meu amigo, e sair por aqui. Você precisa trazer, guardar e praticar. Porque nós pregamos o evangelho. Nós falamos a verdade em cima de um altar. Apresentamos o Senhor Jesus. E muitas das vezes, há no nosso meio o joio que vai fazer a fofoca. Vai exatamente vir nessa contramão. E trazendo esse transtorno todo. Tirando esse sentimento, que é o amor. Às vezes o amor não só está pelo mendigo que está na rua, não. É o teu irmão que está dentro da igreja, está do teu lado. Consegue virar para o irmão. Não consegue, varão. E toma um ceia. Está acabando o programa. A gente acabou com o chicote. Acabou com o cajão. Eu estava até baixando aqui. A pessoa falando, eita, lá vem o facão. Não tem que dizer, olha o facão passando. Aí os irmãos chegam e fazem assim. Pastor, obrigado pela presença de vocês aqui no cenário geral. Acho que Deus se agradou desse nosso debate. A gente está aqui elucidando. Se você gosta de fofocar, eu ia falar sobre fofoco, porque para mim é uma das coisas que Deus não odeia. Mas enfim, tenta postar, retweetar, compartilhar coisa que presta. Pega esse programa e retweeta, reposta ele, para ver se dá uma diferença. Não adianta também, os caras erram. A gente pega, a gente fica fofocando e a gente está errando o tempo dele, está bom? Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Era o cajado. Até o próximo antenado geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.